Nova Lima, Nova Lima, cidade para todos Sexta-feira, dia 10 de novembro, começando mais um Resenha Banqueta A sua revista eletrônica semanal Que debate os assuntos de Nova Lima, do estado de Minas Gerais e também do Brasil Sempre ao meu lado, Betão Ederson Lírio Que é bacharel em direito, ativista da causa animal E também servidor público municipal concursado Além do Zé Raimundo, o Leão Maluco, colunista do jornal Cultura e Comércio E também apresentador do programa Conexão Leão, aqui da TV Banqueta Você de casa pode participar do programa Enviando críticas, sugestões pelo WhatsApp 319-8569-2926 319-8569-2926 O programa é transmitido pela TV Banqueta, no canal 6 da Nete Claro Tanto para Nova Lima, quanto para toda a cidade de Belo Horizonte Além das nossas redes sociais Youtube, Facebook e Instagram Vamos começar direto com o Zé Raimundo Com a notícia boa Mais uma entrega do governo João Marcelo Nos próximos dias Que se trata do ginásio do Oswaldão Que será o maior ginásio poliesportivo da cidade Com capacidade não só de abrigar as competições locais Mas também de sediar competições nacionais E até mesmo a nível nacional Com uma superliga de futsal, de voleibol, de basquete Por aí vai Zé Raimundo, sua opinião a respeito Dessa nova entrega do governo João Marcelo Alô Fred Betão Um abraço para todos vocês que nos acompanham Pelos canais de comunicação da TV Banqueta É mais uma entrega positiva Mais um tiro certo Da atual administração, né Fred? Essa administração que vem nos últimos tempos Entregando tanta coisa boa para a cidade Vem agora com mais esse espaço Esse equipamento esportivo Para geração mais jovem E para uma região Importantíssima da cidade hoje Que é o Oswaldo Pena Júnior, né? Oswaldo Barbosa Pena Oswaldo Barbosa Pena, desculpa Troquei aí as bolas Mas enfim, é uma região que já abriga O novo espaço cultural ficou uma maravilha A policlínica que está ali As entidades todas estão indo para lá O fórum já está lá O Ministério Público já estava Agora parece que já está em construção A nova pelotão da Polícia Militar Enfim, tudo que está acontecendo de novo na cidade Está acontecendo naquela região Então nada mais justo Nada melhor Uma região que cresce muito Residencialmente falando Você é prova disso Muitos prédios Muitas casas Muitas residências Enfim, é uma região que necessita De um equipamento Para poder atender aquela população jovem lá Então parabéns mais uma vez A Prefeitura A administração Pelo que eu li na reportagem do jornal Hoje mais cedo Essa construção já estava rolando Já há um bom tempo Quase 10 anos Quase 10 anos E agora vai acontecer Então nós temos que exaltar No momento que ela acontece Se os outros não fizeram Essa administração está fazendo Então muito positivo Acho que é mais um espaço bacana Para ser aproveitado pela população Não para ser estragado Não é para ser Para vândalos chegar lá e estragar não Para utilizar com respeito Com carinho Como se fosse sua casa Betão A abordagem a você É justamente mais ou menos No que disse o Zé Raimundo No final de sua opinião É uma obra que existe E foi iniciada há quase 10 anos Foi ainda no governo Cassim Maiani Iniciou as obras Ficou abandonada a obra E por aí vai Enfim E você como servidor público Concursado Conhece a máquina É realmente difícil Iniciar uma obra no poder público E finalizá-la? Bom, gente Isso é uma pergunta Muito importante Primeiramente Agradecer mais uma vez Por vocês nos receberem Receberem Nas suas casas E também Nas plataformas digitais Zé Raimundo e Fred Mais uma vez Muito obrigado Bom O que acontece com as obras Você tem Na administração pública Você tem uma peculiaridade Que o prefeito que entra Ele tem que trabalhar Com o orçamento Daquele que sai Pelo menos no ano No seu primeiro ano De mandato Mas nada disso Impede da pessoa Começar a obra E terminar a obra No seu mandato O problema é Os percalços que existem No decorrer Daquela construção Daquela obra Por exemplo As obras que a gente tem Na cidade Que começou no governo E depois teve que licitar De novo Como estrada E todos Porque tinha coisas Que não estavam previstas Tinha coisas Que não estavam previstas Agora se tiver um estudo prévio Fred Fica mais difícil Ter esse tipo de erro Então eu não vejo Muita dificuldade Para começar a obra E entregar essa obra No mesmo mandato Agora Isso vai depender muito Também Da característica Do administrador Daquele político Que entrou Qual é a perspectiva Dele de mandato Qual é as prioridades Dele no próprio mandato O que ele tem De prioridade Como é que está O caixa da prefeitura Como é que está Folha de pagamento Então tudo isso conta No dinamismo De um mandato De uma administração O que está acontecendo É que Nova Lima Tem uma arrecadação Muito interessante hoje E também Tem uma administração Voltada Para essa contenção Também de recursos Para não ficar jogando Dinheiro pela janela Então eu acho que Está aí Essas entregas Essas de obras E de serviços Que estão acontecendo agora Que veio sendo programado Ao longo do tempo E vem essa enxurrada De entregas agora Que eu acho Que está mais ou menos Dentro desse contexto Porque o João Fez administração Depois fez gestão pública É novo E tem uma mentalidade Nova também Administrativa Mais dinâmica Então eu acredito Que esteja por aí A ideia é entregar o máximo De coisas possíveis Dentro desse mandato E aproveitar aquelas Que já estavam Caminhando E fazer essas entregas Também junto Então assim Se tiver que Fazer a obra E entregar ela No próprio mandato Seria o ideal Mas se não conseguir Se não conseguir O outro prefeito O outro gestor Ele tem que dar Sequência Errada se não daria Não der sequência Exatamente Agora Só pessoal de casa Eu convido vocês A irem nas redes sociais Da TV Banqueta Onde todas as nossas matérias São arquivadas Para assistir o vídeo Que a gente fez Com exclusividade do local Ler o Jornal Banqueta Porque Não se trata De apenas um ginásio Como a gente tentou Focar em nossas matérias É uma baita de uma área Um baita estacionamento No qual Pode se transformar No que a gente tinha falta Em nossa cidade Que são de Arenas Para eventos Ali você pode fazer Qualquer tipo de festa Sem Sem precisar Adentrar Ao ginásio Propriamente Então vai ser Um baita ganho Não só para a questão Desportiva Mas também para a questão De lazer de Nova Lima Agora Mais ou menos No mesmo assunto Saindo um pouquinho Fora de pauta Mas eu queria trazer Essa observação aqui Para Betão Zé Arrimundo E para você de casa Falando em obras Como que a obra Da MG-030 Está diferente Da obra anterior No que eu falo No sentido de Não se para O tempo todo Para Siga e pare Sim É só no último Dos últimos Dos últimos casos Eu pelo menos Só vi um até agora Como que a obra Está bem sinalizada Organizada Então tudo que passou Ficou para trás Mas vocês concordam Que essa obra Está sendo mais organizada Não está prejudicando Tanto o cidadão Eu Inclusive passei por lá Agora Agora mesmo É uma outra dinâmica Isso tem muito a ver Com o compromisso Das empresas E também do poder público Que tem Quando vai fazer isso E o que eu acho interessante Fred Que a gente fala aqui Às vezes A gente comenta aqui É que você tem que aprender Com os erros E eu acho que as pessoas Aprenderam com os erros Inclusive as empresas Também Então a empresa Que ganhou Ela teve que Ela tem que se adequar A esse poder Porque o volume De veículos ali É muito grande Você para 10 minutos ali E a fila Fica gigante Então não pode Parar o trânsito Essa é a realidade E a empresa Tem que ter uma dinâmica De trabalho O Oil Villa agora Parou para sair Com o caminhão de concreto Entendeu? Caminhão de concreto Saiu Já liberaram o trânsito Não tem que ficar parado Lá esperando o outro caminhão subir Então bem dinâmica A obra Estou achando bem mais Mais dinâmico Mesmo mais interessante Sua opinião Zé A obra está mais leve Para o cidadão Para o motorista Que passa ali sempre? Muito mais dinâmica Mas muito mais É aquilo que o Bertão Acabou de falar O aprendizado Essa obra já deu Tanto problema No início Do seu início E até então Nessa própria administração Quantas críticas Nós já fizemos aqui Aos responsáveis Da administração pública Que não davam Uma resposta sobre isso Então parece que agora A coisa vai andar Está andando O que eu fico mais satisfeito Fred É que eu rodando Muito aí pelas estradas E é um problema seríssimo Um simples acidente Quando eu falo simples Acidente Sem vítima fatal Sem vítimas Muito problemáticas Mas uma simples Colisão de veículos Na estrada Param-se rodovias inteiras Eu fiquei parado Numa rodovia Essa semana Por quase duas horas E quando Em função De uma colisão De dois carros Que não houve vítima Não aconteceram Vítimas fatais E nem vítimas Acidentais Não aconteceu nada De mais Foi apenas uma colisão E aí A polícia rodoviária Chegou Fechou o trânsito Dos dois lados Também Das duas mãos Numa rodovia federal Então Olhando como exemplo Nós estamos aqui Estamos muito bem servidos Porque nós temos Essa via Conforme vocês falaram Que é muito importante É uma via de acesso Que tira o trânsito De dentro da cidade Que resolve muito A nossa vida Eu particularmente Uso ela muito Para ir e voltar De Belo Horizonte Ou nas minhas viagens Enfim É uma via Bastante usada Mas que agora Está sendo Muito mais O trabalho Está muito mais objetivo Do que sempre esteve Então Está de ótimo tamanho Então Falando um pouquinho De cultura E até uma cultura Ligada A um tema Que você muito gosta Que é o FAM Que é o Festival De Arte Negra De Nova Lima Você de casa Acompanhe Nas redes sociais Da TV Banquita Também da Prefeitura É um festival Que vai durar Três semanas Focada Sempre Na questão Negra De nossa cidade Eu costumo dizer E tenho muito orgulho Da história Da nossa cidade Mas A nossa história Fica Até pouco tempo Ficava muito Em cima Dos ingleses No qual A gente tem que ter orgulho Da nossa formação Mas existe também Muita coisa Da cultura negra Que de uns tempos Para cá Que a administração Pública Tem fomentado Queria saber A sua opinião Sobre esse festival Eu só tenho Uma discussão Porque Encavalou Com o Ectoberfest Poderia dar Uma visibilidade Maior ainda A esse festival Comandado Pelo Djalma Nós somos fãs E você também A festa Nossa Senhora do Rosário Então trabalhar Esse modelo De consciência negra Que vai se encerrar Até no dia 20 Que é o dia De encerramento E comemoração Da consciência negra É muito importante É muito importante E fundamental Trazer essas conversas Trazer essas rodas De conversa De conversa Porque a gente Precisa entender Gente Que quem Sofre o preconceito Quem sofre Esse tipo De Negação Ou apagamento Da sua própria história Sofre demais Mesmo Sofre muito Porque Ele perde A identidade Perde As suas origens Não entende De onde Vem aquela cultura E na psicologia E na psicanálise Fala muito Sobre isso Sobre o inconsciente Sobre Esse sofrimento Inconsciente Que o sujeito tem Que ele não entende De onde Vem De onde vem Então quando você Tem uma cultura Que sobreposta Por exemplo Uma cultura afro Uma cultura africana Uma religião Por exemplo Quando tem Uma outra religião Que sobrepõe a essa Quando ele Quando ele está Em algum lugar Que isso toca Dentro do seu coração Ali O inconsciente fala E a pessoa sofre mesmo Então é preciso Discutir essas coisas Entender Entender as nossas origens De onde As nossas origens De onde viemos Como foi construída A nossa cidade Quem participou Dessa construção A forma que essas pessoas Chegaram aqui E como foram tratadas Então isso é muito importante Parabéns a Juliana Eu estive na semana passada Na Secretaria de Cultura E fiquei conversando Com ela um pouco Sobre isso Que ela estava Com a programação Na mão E nós ficamos Trocando ideia Então é muito importante Eu fico muito feliz De estar tendo Esse espaço Minha tia É de terreiro Meu pai Foi do Congado Minha família toda Está envolvida nisso A gente é negro Então nós precisamos Estar Nós somos negros Nós precisamos Estar ligados A essa cultura E ligado Muito fortemente Também Nas nossas origens Então parabéns A todos Apesar de estar Encavalado Como diz você Mas tudo é um caminho E na medida Que a gente vai Caminhando Nessa perspectiva A gente vai criando Outras alternativas Também Para que isso Não aconteça Mas o festival Onde cabe um Cabe o outro E todo mundo Tem espaço Mesmo porque A Oktoberfest Que vai tocar O rock O rock Que vem do blues Que vem do jazz Que é cultura Negra também Zé Armando Importante Colocar o povo negro Em holofote Aqui em nossa cidade Importantíssimo Não é Fred Sempre Sempre falamos Debatemos aqui Isso vem acontecendo Nas últimas décadas No Brasil Hoje já temos O dia da consciência negra Que tudo que acontece Em novembro Você está citando O fato de ser agora De ser nesse período Mas é agora em novembro Que acontece O dia da consciência negra Tem o feriado Do dia 20 Que é o dia da consciência negra Que é o dia 20 Que em São Paulo E Rio de Janeiro Já é feriado Oficialmente Oficial Aqui em Minas Gerais Ainda não é O dia 15 de novembro Que é o dia considerado O dia da liberdade Dos escravos no Brasil Foi o dia que a rainha A princesa Elizabeth Libertou os escravos No Brasil Lá em 1800 Enfim É importantíssimo Esse tipo de evento Para lembrar Mais uma vez Que nós todos A grande maioria Dos brasileiros Eu vou dizer Em torno de 80% Da população brasileira É mestiça Porque quando você fala Negro Muitas vezes a pessoa fala Mas eu não sou da raça negra Você é um mestiço Nós a grande maioria Somos mestiços Eu falo por mim Eu tenho Uma ascendência Da minha mãe Que era neta De italianos Minha mãe era branca Do olho azul E comigo na rua Eu muitas vezes Brincava E falava Que eu era filho De criação dela Porque o meu pai Era da raça negra E que era um mulato Vindo da raça negra Que tinha uma mistura Com índio Então Olha só Eu tenho uma ascendência De italiano Com português Porque os avós Paternos da minha mãe Eram portugueses E os maternos italianos E da parte do meu pai A parte materna Do meu pai Era de africanos E a parte paterna Do meu pai Era de índios Inclusive tinha um cacique Lá no Mato Grosso Que era bisavô Do meu pai Tataravô Uma coisa assim Enfim Então A nossa mistura É muito grande Nós somos mestiços Falar da raça negra É falar de todos nós Todos nós somos mestiços E temos que comemorar Esse espaço Fred Respondendo mais diretamente O espaço dado Parabéns aí Mais uma vez Ao Djalminha Que é o nosso secretário De cultura E que fez Juntamente com a moça Juliana Rocha Elaboraram Um evento maior Esse evento Já acontecia em Nova Lima Mas de uma maneira Bem mais Um festival É o primeiro Festival é o primeiro É um evento Atividades Com foco na população negra Nova Lima Sim Mas o festival Desse porte É o primeiro Então melhor ainda Então merece A cidade Precisa disso sim E falou bem O Betão A grande maioria Dos novalimenses Também São oriundos Da raça negra São mestiços Tem Dos ingleses lá Os branquelos Dos ingleses lá Vão dizer Os brancos Dos ingleses É pouca gente A maioria A maioria De nós todos Somos mestiços Sempre No Brasil inteiro Ainda tocando Nessa questão Que você disse Betão E aqui uma resenha Por causa disso Eu posso estar enganado Não sei se é porque Nós aqui do Jornal Banqueta Trabalhamos muito Em cima disso A respeito Da questão Da religião Eu acho Que aqui em Nova Lima A gente A tal do preconceito Religioso De intolerância Religiosa Em Nova Lima Cada vez É menor Devido A abertura Que se dá Para a Umbanda Que se dá Para o Candomblé Que está muito ligada A essa questão negra Mas você concorda Betão Ou eu estou errado Sobre Em Nova Lima A gente está Trabalhando bem legal Isso Isso tem que parabenizar O jornal O Jornal Banqueta De notícias Primeiro tem uma militante Da causa Que é a Mariana Muito disso Temos que ser sinceros Muito disso Vem da Mari Que é a nossa editora-chefe Isso E ela tem um papel Fundamental nisso Mas o papel O papel principal É do jornal Dar esse espaço Um espaço De fato Um espaço aberto Para discutir Essa cultura Falando não só Dos terreiros de Umbanda Mas o de Candomblé Capoeira Ao longo do tempo A gente vai fazendo Essa ideia De pôr as matérias Também Como pesquisa Que eu acho Que é fundamental É falar para as pessoas Também Que quem ensinou Metalurgia Para a Europa Quem ensinou Agricultura Quem ensinou Mineração Todas essas técnicas Foram ensinadas Pelas pessoas escravizadas Que isso Eram técnicas Que tinham Na África O berço da humanidade É a África Então Quem ensinou Tudo isso Para os europeus Foram os africanos E depois foram escravizados Eles foram escravizados Exatamente Por causa disso Porque eles tinham A habilidade Eles tinham A técnica E sabiam fazer Essas Essas Atividades Então É preciso contar Essas histórias É preciso Reavivar Essas histórias E falar Para as pessoas Olha Nós somos Inteligentes Porque Nós viemos Do berço Da mãe África E lá Nós aprendemos Há muito tempo Fazer as coisas Que a humanidade Faz hoje Então É por isso Que a gente Precisa contar Essas histórias E fortalecer Fred E Zé E telespectador Fortalecer Aquela criança Que está lá Dentro da escola Na escola primária Mostrar para ela Que não é A cor dela Que vai definir Qual é o papel Dela na sociedade E sim Aquilo que ela consegue Produzir Seja na arte Seja na literatura Seja em qualquer Campo da intelectualidade Então é isso Que a gente Precisa falar E isso Não está na cor Isso está na pessoa Você concorda Que Nova Lima Essa questão De intolerância religiosa Ela é bem menor Zé? Bem menor Não só Nova Lima Fred Eu acho que Essa expansão Tem acontecido No Brasil inteiro A religiosidade Do brasileiro Nos últimos Vamos dizer Nas últimas Décadas Ela se expandiu Bastante Primeiro que Os católicos Perderam muito espaço Eu sou católico Praticante E eu sei que A igreja católica Perdeu muito espaço Nos últimos anos E perdeu espaço Para outras religiões E isso Também fez com que O respeito Ao cidadão De outra religião Ele é necessário Se faz necessário No Brasil inteiro Nova Lima Acompanhou Concordo Concordo sim Com o que você está dizendo A valorização Aí tem a ver Com o que disse O Betão E você Confirma Do jornal Que trabalha muito Em cima disso Que tem o seu editorial Sempre ligado Muito nesse tipo De assunto E isso também Melhora O entendimento Da população Que é bom Que é importante Porque nós vivemos Uma sociedade Em que Batemos tanto Na democracia E a democracia Faz parte também Da religiosidade Cada um tem A religião Que quer Que gosta Que se sente bem Da sua maneira Nós temos que respeitar Todo mundo Ninguém é melhor Que ninguém Católico Protestante Os umbandistas O pessoal Da O espírita Kardecista Enfim Cada um de nós Tem o seu espaço Tem que ser respeitado E todas as religiões Né Betão Todas elas Têm uma história Bonita Têm uma Tem uma filosofia Muito interessante Nós aqui Na TV Fred Só Lembrando disso aí Tanto no meu programa Como no programa do Betão Quantas vezes Nós entrevistamos pessoas De outras religiões Aqui Um banquete em foco também E também Um banquete em foco E é tão bom É tão informativo Quando você traz Esse pessoal Para poder falar Para poder explicar Contar a sua história Então muito bacana Tomara que continue assim E cada um escolha O seu caminho Da melhor maneira Que achar A questão é Acreditar Crer em Deus Com certeza Eu não consigo entender Pessoas que se dizem ateus Não Isso aí eu não consigo Não E Nem quero entender Vamos agora Falar sobre Política Na última semana Houve Uma reunião plenária Do Partido Do Partido dos Trabalhadores Aqui de Nova Lima Que teve Muito diz Que me disse E o jornal Banqueta Como é sua tradição Seu viés Trouxe uma nota Do PT Assinada pelo Presidente Renato Faria Petista histórico Da cidade Presidente Onde ele afirma Que a decisão Do partido É de ter Candidatura Própria Ou seja Não existe A possibilidade Do PT Caminhar Com o João Marcelo Zé Raimundo Bom pro PT Bom pro João Marcelo Como é que você vê Esse jogo Que já está acontecendo Referente às eleições Do ano que vem Não Vejo com normalidade Eu acho que Tá acontecendo Que já era Eu particularmente Já imaginava isso Achava muito difícil Que o PT Fosse se aliar Ao João Marcelo Então com todas As artimanhas Da política Hoje em dia E a coligação Que é importante Mas são Filosofias Completamente diferentes O PT É um partido Grande Que volta Ao poder Nacional Agora recentemente Tem o seu espaço Tá certo Que o PT De Nova Lima Já perdeu muito Depois o Carlinhos Rodrigues Tem as suas Diferenças internas Lá De opiniões Internamente Pelo que a gente Sempre lê E escuta E ouve falar Do partido Achava muito difícil Que o partido Fosse se coligar Fosse Apoiar o João Marcelo É outra história É João Marcelo De um lado Tem que ter um candidato Do PT Do outro Faz bem Para a nossa cidade Faz bem Para a democracia Não só João Marcelo E PT Mas precisamos ter Pelo menos Três candidatos Na disputa Diferente Talvez Da Possibilidade Muito grande Do João Marcelo Ser reeleito Isso é visível Acho que é visível Para todo mundo Está fazendo um ótimo trabalho Principalmente Nesse último ano Está com a máquina Na mão Tem feito Tem atendido As necessidades Da população Então com isso Tem uma grande chance De ser reeleito Hoje Se a eleição fosse hoje Acho que ele ganharia Disparado Mas com a eleição Daqui a um ano Muita coisa pode mudar Mas tem espaço Para todo mundo E tem espaço Para o PT O PT Tem dentro do seu partido Seus candidatos Fortes lá E que acreditam Que vão ganhar Betão Você que já teve Uma história Dentro do PT O que você acha A respeito Normal Essa questão Estava caminhando Para que isso acontecesse Porque lá tem nomes Como Tiago Almeida Carlinhos Rodrigues E tem também Desculpa Betão Já antecipando Que a A Júlia Que foi vice Ela Enviou Ela até me mandou Enviou Uma declaração Uma nota Uma carta Ao presidente do partido Cristiano Silveira Que é um deputado Que esteve aqui No banquete de foco Fiquei fãzão dele Dizendo que ela Que ela é Pré-candidata A prefeitura Bom Eu nunca fui filiado No PT Não Eu tive Vários amigos E tem até hoje Vários amigos No PT Mas nunca fui filiado PDT e PSB Bom Mas Dito isso Eu lembro de uma frase De Tancredo Neves Na política Não se pode Na política Não se pode Praticar Temeridades A gente não pode Correr esse risco E também Tem uma outra frase Interessante Que nesse campo Não tem verdade Que dure 24 horas Que dirá um ano Então O PT tem essa característica Para quem estuda E já conhece Política há muito tempo O PT tem essa característica De debate De discussões São grupos internos São três Lá tem três Vertentes políticas Que discutem lá dentro Que discutem lá dentro Então Lá é um campo de disputa Que talvez seja O partido mais democrático Mesmo assim Que eles discutem mesmo Põem votação Tem plenária Tanto é que Sai o partido Praticamente marginalizado De 2014 2013 Até A eleição do Bolsonaro Depois ele volta Para a presidência de novo Então Não existe esquerda No Brasil Sem falar do PT Essa que é a realidade Então É preciso pensar tudo isso Mas é preciso Imaginar também Que É É a opção do partido Ter a candidatura própria Mas eu não vejo Que por exemplo É óbvio que Apoio Na condição política Quanto mais aliados Você puder Ter melhor Mas eu não vejo Que isso seja um problema Por exemplo O João O João Marcelo Caminhar Com as suas próprias pernas Também Sem depender também Dessa aliança Então Eu acho que Ali é uma briga De dois cabritos Chifrutos Não bebe água Na mesma cabaça Se for definir Por candidatura própria Eu acho que vai ser Um embate Até natural Lá em 2024 E 2024 Mas eu não vejo isso Eu acho que hoje O PT precisa mais Do João Do que O João Precisa do PT Aqui não pode falar De cabrito Tem de bode não Referente ao PT Só faz o meu pai Antigo Referente ao PT Eu concordo demais Com No que disse O Betão Você pode falar O que for do PT Mas é um partido Realmente Que lá dentro O palcoma entre eles E tá certo É muito melhor Do que partido Que Os filiados São nada mais Nada menos O que uns Boizinho de presépio Que o figurão Vai lá e Pufa Carimba É aquilo que ele quer Já passei muito Por isso Haja 2004 Por exemplo Então é muito melhor Pode falar O que for do PT Mas o PT Internamente Se discute É democrático Sim Agora só discordo Betão Que quem voltou A presidência Não foi o PT Não Foi o Luiz Inácio Lula da Silva Prova disso Que se você for As redes sociais Do banqueta Como trouxe Que o PT Não vai vir Com o João Marcelo A enxurrada De elogios Que teve Ao João Então É lógico Que Para você chegar A qualquer Cargo eletivo No Brasil Segundo a legislação Você tem que ter um partido Ele é PT Mas foi Luiz Inácio Lula da Silva Falando Alguma observação Zé Concorda Com quem votou Quem votou Foi Lula Ou foi o PT A presidência Com certeza Quem votou Foi Lula O nome dele Continuou Prova disso O cara teve Preso Foi condenado Conseguiu sair Conseguiu ser Candidato E ganhou a eleição Se foi A eleição Houve falcatrua Não Nós não sabemos Não vamos saber nunca Porque o TSE Fala que não Que está tudo certo E o lado que perdeu Fala que tem Então ficou essa dúvida Parada no ar Mas ele ganhou a eleição E quem ganhou foi ele Não foi o partido Consertou Uma época Sobre Lula E o PT Bom, beleza Hoje eu estou comentarista Isso é bom Hoje eu estou comentarista Você é um bom comentarista Esse tempo do TSE Já foi, gente Já foi E tem que aceitar A derrota E tem que tentar Eu só lembrei Afinal Lembrei É sempre bom lembrar Vai ter o teste agora Vai ter o teste agora de novo Inclusive a TV Banqueta Pode até se inscrever O mais difícil Para um político Se ele soubesse É aceitar a derrota E virar a chave Exatamente Aceita a derrota Vira a chave Os políticos Que ficam magoados Com o sucesso Dos seus sucessores Isso é uma bobagem É uma bobagem É uma bobagem Nós fomos de passagem O prefeito vai passar Vai entrar outro E por aí vai Tem que ser leve Com relação a isso A política se perde E se ganha E faz parte Vira o jogo rápido Muda Com certeza Pessoal Falando ainda Em política Aqui no estado De Minas Gerais A AGU Não é isso Betão? Agência Advocacia Geral do Nel Perdão Ele deu uma Uma decisão Ou disse a respeito Sobre o salário O aumento do salário Do Zema Ele apontou irregularidades Zema aumentou em 300% O salário seu E do seu vice-governador Matheus Simões Em 300% Uma instituição Entrou na justiça Junto a AGU Para dar a opinião Para dar a opinião a respeito A AGU disse que Essa instituição Não tem o direito De entrar com isso Na justiça Mas que A AGU Acha que realmente Esse aumento Está abusivo Betão Betão Você que é o sabedor Aqui da lei O que você acha A respeito disso Bom Se a gente for pegar Aqui As colocações Da AGU O valor O valor Do salário dele Subirá de 10.500 Para quase 42 mil reais Segundo maior Salário do Brasil Então isso Por que que tem que trazer Essas discussões Porque ele está falando Em congelar O salário do servidor Nós temos professores Estaduais Temos aposentados Que são de carreira Funcionário de carreira Polícia militar Vai ficar congelado Por nove anos E aí E por isso que vai voltando Essas discussões Aí ele propõe Um aumento de salário Para subir De 10.500 reais Para quase 42 mil reais E querem defender isso Né Então é austeridade Só para os outros Para eles não Para eles é só benesses Então Aí você tem Você tem A reforma fiscal Que quer fazer também Dando benesses Para os outros Para os seus amigos Seus apaniguados Essas coisas todas Então Gente vamos discutir Política de forma séria Vamos voltar na frase De Tancredo Em política Não se pode praticar Temeridades Essa é a frase Mais bacana E mais bonita Que eu ouvi Nos últimos Nos últimos Relendo as minhas coisas Políticas E tal Então O que essas pessoas Têm feito É praticar Temeridades Né É É tentar fazer Um remendo Inclusive Tem uma fala também Do Matheus Simões Falando que O governo Federal Ele não é banco Vai ficar Vai ficar vivendo Vai ficar vivendo De juros Gente Quem deixou Atrasar a dívida Não foi o governo Federal A União Emprestou o dinheiro Ela tem que receber O dinheiro de volta Então tem que mudar O pacto federativo Porque se for tirado De Minas Tem que tirar De todo mundo Para ser igual Então é isso Que tem que ser feito Então assim A AGU Apontou isso E eu acho Que ela Ela Todos nós Temos direito Quando tem Legitimidade Para entrar com a ação Para questionar Essas coisas Do poder público O poder público Não é um império Ele é um representante Do povo Então tem que ser Questionado sim E ela Se tiver O que ela quis dizer No meu entender Se tiver outra instituição Que tenha A OAB Que tenha legitimidade Por exemplo Que tenha legitimidade Para poder entrar Com esse questionamento Está valendo Vai E eles vão dar o parecer Zé É muito difícil Comentar O governador Zema Nós já falamos disso aqui Ele errou feio Dessa vez Estava na hora errada No dia errado Da maneira errada Não era hora De pedir esse aumento Escandaloso Não só para ele Como para o seu vice E não é só os dois Não Tem os seus assessores Toda a cúpula Mais uma vez O Betão lembrou E aí congela Praticamente congela O salário Do servidor público Então está tudo errado Quer dizer Ele está tomando Cacete Está tomando Crítica De todo mundo Ele que tinha Uma 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 aceitação Muito boa Diante da população Até então Está queimando O seu filme A toa Estou completamente Desnecessário Para que aumentar O salário dele Que era 10 mil Para 40 mil Que tivesse um aumento Justificado Olha aqui O salário está defasado O salário do governador O governador está ganhando Menos do que um vereador Em Belo Horizonte E tal Precisamos aumentar Vamos aumentar Sei lá Para 20 mil Quanto que é Um cálculo real Mostrado Com transparência Para a população Então errou E a AGU Está completamente certa Tem que questionar sim Tem que ter alguma entidade Para questionar E tudo no Brasil Não é só o salário do Zema Não Tudo tem que ser questionado Do governo estadual Do governo federal E até do governo municipal Tudo tem que ser questionado sim As entidades estão aí Para isso Só que tem muita gente Que não tem coragem E não questiona E a coisa vai andar Eu tenho uma opinião Que eu sou muito a favor Das nossas autoridades Receberem bons salários Cara, ser governador De Minas Gerais A responsabilidade que tem Ser prefeito de Nova Lima Eu acho que tem que ser Altos salários Para até evitar a corrupção E muitas das vezes Os salários não são altos O salário não é Mas na hora que você estuda Os jeitinhos daqui Né Betão Que tudo adiciona Exatamente Vira alto Então Eu sou a favor De salários altos Mas como Na política São sinalizações Como que você Quer congelar o salário Dos seus funcionários Servidores públicos Se você aumenta O seu 300 De um cara Que nem precisa Que ele é Ele fala que não precisa Não precisa Como que vai falar A respeito disso Sendo que ele vai Dar isenção Para quem É seu Doador de campanha Ele não só não precisa Viu Betão Só lembrando E eu sei Porque eu estou Em negociação Até com Numa área dessa A rede de lojas Zema Tem mais de 400 Lojas abertas Do grupo Zema Então ele não é dono Sozinho Ele é um dos donos Mas é talvez O principal Então Não precisa mesmo não De dinheiro Não precisa não Nós é que precisamos De dinheiro São sinalizações Políticas São sinalizações Nós vamos Para um breve intervalo No segundo bloco Vamos falar muito Do governo federal Lula gastou Milhões Em Cuba E Estados Unidos Vamos ver Daqui a pouquinho Betão já coçou a cabeça Segura A CAP Casa de acolhida Padre Eustáquio Trabalha para que Crianças, adolescentes E seus acompanhantes Tenham amparo E estrutura Durante a luta Contra o câncer E doenças hematológicas Até a sua cura Com trabalho Empatia Compromisso E transparência A CAP Transforma necessidade Em esperança Faça a diferença Na vida das crianças E adolescentes Com câncer E doenças hematológicas Faça parte Desta história Conheça pessoalmente O nosso trabalho Apoio TV Banqueta As obras na Avenida De Contorno Extensão entre O Pontilhão Até o Trevo Da Máquina Em Nova Lima Seguem avançando Além de iniciar A duplicação De trechos da via A Prefeitura de Nova Lima Está fazendo a reconstrução Da estrutura do pavimento A contenção de encostas E outras intervenções Tudo para garantir Mais segurança E mobilidade Na região Acesse Novalima.mg.gov.br Para acompanhar A evolução das obras A Prefeitura cuida O trabalho avança Prefeitura de Nova Lima Cidade para todos Estamos de volta Com o Resenha Banqueta Desta sexta-feira Dia 10 de novembro Antes da gente falar Da questão nacional Conforme prometido Nós vamos ressaltar Reforçar E colocar em holofote O primeiro Fórum Metropolitano De atenção animal Que foi realizado Em Nova Lima Betão Conta um pouquinho Dessa ação Para a gente Bom, Fred Foi Talvez O maior evento Da região metropolitana Voltado Para as questões Animalistas E uma das coisas E uma das coisas Que nós tratamos Ontem No fórum Foi da importância Hoje De entender Que Cuidar do animal É cuidar das pessoas Segundo a OMS 65% Das doenças Hoje Em humanos Elas Vêm de animais Então A gente precisa Pensar Na política pública Voltada para os animais Dentro de um conceito De saúde única Em Nova Lima Ontem Nós tivemos A oportunidade De trazer A maior especialista Do mundo Em uma doença Que está Fora de controle No Rio de Janeiro Fora de controle Em São Paulo Está pegando muito forte Em Belo Horizonte E a gente está sentindo Aqui em Nova Lima Também Que é a esporotricose É importante ressaltar Que o gato É vítima Dessa doença Como nós humanos Gente O que é a esporotricose? A esporotricose É um fungo Que está na terra O gato Ele vai cavacando a terra Ele pega isso na unha Depois ele coça Esse fungo Vai para a pele E começa a dar úlceras Na pele Então começa a estourar O tratamento É demorado Em torno de 4 a 6 meses Ela é contagioso Passa para o humano No contato com o animal Se tiver unhado Se tiver uma arranhadura Alguma coisa nesse sentido A gente está fazendo Um trabalho muito forte Na Secretaria de Meio Ambiente Junto com a Secretaria de Saúde Para tratar desses animais Mas nós trouxemos aqui A maior especialista Em esporotricose do mundo Que é a doutora Isabela Gremião Trouxemos também Os maiores especialistas Da América Latina Em leishmaniose Que é o doutor Vitor Trouxemos a doutora Luciana Promotora de Justiça Que é da fauna E da fauna doméstica Do estado de Minas Gerais E Silvestre também Trouxemos o secretário-geral Da presidência da república Para assuntos de políticas sociais Guilherme Lambardi Trouxemos também O Fred Costa Que é o deputado Voltado Deputado federal Voltado para a causa animal E tantas outras pessoas Nós trouxemos nesse fórum De tamanha importância Falando de direito animal Trouxemos a Juliana Prudêncio Que é da União Brasileira Dos Vereadores E é uma ativista Da causa animal Muito forte em Minas Gerais Então nós fizemos Um evento Fred Que marcou A região metropolitana Tenho certeza Que ano que vem Nós vamos fazer um evento Ainda maior ainda Porque Hoje não tem como Se discutir Política pública De saúde Sem falar da saúde animal Seja para equídeos Seja para cães Seja para gatos Então foi um evento Muito bacana E eu gostaria muito De deixar registrado aqui O que foi feito Ontem em Nova Lima E a gente vai Possivelmente teremos Matérias pela frente Para poder tratar Desse assunto Eu tenho débito De isso com você Viu Bertão Tem uma bacana Muito bacana Em Nova Lima Se tem algo Que funciona realmente Que avançou Infinitamente A questão Da causa Animal E eu acho Que faltou Mais carinho Da prefeitura Para divulgar Esse baita evento Que você Acabou de explicar Falando em temas Nacionais Um tema Que eu queria saber A opinião do Betão E do Zé Raimundo A respeito Da renegociação Que o governo Lula Propôs agora Propôs não Já decidiu Renegociação De até 99% Da dívida Do Fies Ação positiva Do governo Lula Zé Raimundo Muito positiva O Fies É uma Ferramenta Essencial Para o estudante Brasileiro Nós tínhamos Vários exemplos Daquele estudante Aquela pessoa Dedicada Que gosta de estudar Que quer estudar Fred E que escolhe um curso Porque a educação No Brasil Ela tem um custo Muito alto Então quem pode pagar Vai fazer um curso De medicina Que é caríssimo Uma pessoa Da classe média Média Vamos dizer assim Não da classe média Alta Ela não tem condição De fazer um curso De medicina Ou de odontologia Estou citando dois Dois exemplos Veterinária Veterinária Então essa E muitas vezes O aluno Nós tivemos aí Outro dia No programa Do Luciano Huck Um aluno aqui De Paracatu Lá naquele Prêmio do Milhão Ele quase chegou O prêmio Muito pouco chegou Mas um rapaz De 26 anos Extremamente inteligente Estudou em escola pública E que ganhou Bolsa em Haver Lá nos Estados Unidos Quer dizer Então nós temos Muita gente Da escola pública Muita gente Da classe pobre Brasileira Que querem estudar Então o FIES É essa ferramenta Extremamente importante Só que ao longo Dos anos O próprio brasileiro Os próprios estudantes Foram formando E não foram pagando O governo Então o rombo Pelo que nós vimos Estamos acompanhando Aí na mídia O rombo É muito alto Com o governo Agora O governo Lula Acerta Quando ele Dá essa Essa Oportunidade De que todas As pessoas Que devem Ao FIES Possam quitar Sua dívida De uma maneira Muito boa Pelo que nós estamos Lendo aí Se isso aí for Realmente Acontecer Concreto Vai facilitar A vida De muita gente Então vai entrar O dinheiro Para o governo Vai resolver O problema E libera Verba Para os outros Estudantes Para quem Para quem está Fazendo FIES Agora Porque a grande Reclamação De muitos Ah não Eu estou tentando FIES Mas não consegue Não consegue Muitas vezes Não é Só por culpa Do governo É porque Não tem fundo Não tem grana Está devendo Então É uma ação Muito positiva Excelente Essa renegociação Do FIES Betão Positiva E uma característica Do governo Lula Para além De ser positiva Ela Ela Faz uma justiça social Porque O FIES Eu lembro De pessoas Que estavam Devendo FIES E aí Não é Uma Uma ação Simples Quem devia O FIES Pessoas Que trabalharam Comigo Fred Em 2000 2004 2005 2010 Estavam devendo FIES Porque não conseguiam Pagar Porque as taxas Não eram altas O contrato Que foi feito Anteriormente Era um contrato Muito ruim Que não priorizava O estudante Mesmo Então Renegociar Tudo isso Repensar Tudo isso É recolocar Essas pessoas De volta Ao mercado De trabalho Liberando O nome Dela Do SPC E do Serasa Quando tem Dando um pouco Mais de dignidade Fazendo realmente Justiça social Agora é preciso Que essas pessoas Renegociem E paguem Essas dívidas Para que outras Pessoas também Possam usufruir Desses benefícios O governo Lula Essa aí Foi uma bola Dentro Foi uma jogada De mestre Eu acho Que precisava Disso Para tirar Esse peso Também Das pessoas Porque no Brasil Fred Você tem suas duas filhas Que estudam Escola particular Você vê Como é que O ensino No Brasil É uma coisa Cara e elitizada Então a pessoa Vai fazer uma faculdade Qualquer faculdade Que ela for fazer E não custa Menos de 200 150 200 mil reais Então é importantíssimo Isso Para que essas pessoas Também Possam também Fazer uma pós-graduação Aproveitar melhor Esse dinheiro E trabalhar De uma outra forma Também Se especializando Cada vez mais Essa questão do Fies Eu acho bem bacana Como você bem disse Betão Nós passamos por isso Mas hoje Está muito mais avançada As escolas particulares É impensável É um ou outro Da escola pública Que consegue entrar Numa faculdade federal Batendo vaga Com essas pessoas De escola Particular Tem o meu sobrinho Que estuda no Bernolinha Brincadeira O avanço Desse tipo de escola Então o Fies Dá oportunidade A todos nós Bola muito dentro Do governo Lula Uma bola fora Do governo Lula Saiu Os gastos Do Lula As viagens Que o Lula fez Para os Estados Unidos E para Cuba De apenas Confirmando Vou confirmar Daqui a pouquinho Quantos dias Foi do dia 15 A dia 20 de setembro Portanto Cinco dias Nos Estados Unidos E em Cuba Custaram 5,3 milhões de reais Sua opinião A respeito Diz É Precisa de viajar Tanto Precisa de gastar Tanto Não Viajar Pode até Precisar de viajar Fazer seus contatos Internacionais Conforme eles dizem Que é necessário Porque não está valendo nada Também Porque não está resolvendo Nada para o Brasil Agora Gastar o tanto Que eles gastam É um absurdo Não é só o governo Lula Não gente Esses gastos De viagens Do poder público É uma coisa Desnecessária Primeiro A comitiva do Lula Nesses dois países Ela é enorme E aí os caras vão Para o hotel Cinco estrelas Todo mundo E comem nos melhores Restaurantes Alugam os melhores Carros Para que isso? Nós somos um país Pobre Nós somos um país Em desenvolvimento Vamos parar com essa Arrogância toda Essa esposa do Lula E está gastando Uma fortuna Trocou os móveis Todos da casa Por um absurdo Sem necessidade Nós temos que cortar Isso aí Essas mordomias O próprio Quem está mandando No Brasil agora Que é o poder Judiciário Tem mordomias Que são impraticáveis O povo brasileiro Não aguenta isso não Então um governo Lula Que vive pregando Não Porque eu vou tirar O Brasil da pobreza Que eu vou acabar Com a fome no Brasil É mentira É mentira Ele está gastando Dinheiro do povo E o rombo está aí O rombo do governo Lula A defasagem Do governo Lula Em 11 meses É escandalosa Sendo que o governo Anterior Deixou um saldo positivo De 50 e tantos milhões E ele está com um rombo De 150 milhões Três vezes mais De rombo em 11 meses Então para com isso gente Vamos parar de gastar dinheiro E parar de viajar também Parar de viajar Comprar avião novo Vender Eu já tive o aerolula Antigo E agora tem o aerolula Novo E é mordomia Atrás de mordomia Não precisa disso não O Lula não era pobre Ele não falava Que era pobre Que veio da pobreza Que veio do Nordeste Então por que ele está Com essa mania Agora de gastar o dinheiro Do povo brasileiro Ele e a comitiva dele toda Ministros e assessores Todo mundo Mordomia total São absurdos Só para te deixar mais nervoso Sabe quanto que custou A hospedagem Da comitiva oficial E das equipes De assessoria E apoio Só nos Estados Unidos Do dia 16 Ao dia 20 de setembro 1 milhão 265 mil dólares Pois é gente Isso é um absurdo 1 milhão E 200 mil dólares 265 mil dólares Dá 6 milhões Por aí né Estou chutando 6 milhões de reais Para 5 dias 4 Porque um dia 4 dias Tem necessidade Isso é desnecessário Tá bom É um presidente Com a sua comitiva Mas não precisa gastar Tudo isso Não precisa disso não Isso é exagero Isso é um absurdo Nós estamos vivendo Aquilo que aqueles É É Ditadores lá da África Antigamente Gastavam aqueles Aqueles poderosos lá Que o cara gastava milhões E o povo passando fome É isso que está acontecendo Betão Superei o respeito disso Isso é bobagem Dentro de um contexto Tão grande É pequenez O que você acha A respeito disso Ou realmente É muito gasto Para 5 dias A gente precisa pensar O seguinte Quando você vai fazer negócio Você não vai fazer negócio Conversando fora De uma pizzaria Para quem não lembra Uma comitiva Que foi para os Estados Unidos Teve que ficar fora Do restaurante Porque não tomaram vacina Então não pôde entrar No restaurante E teve que comer uma pizza Do lado de fora Mas isso é uma coisa Irrelevante Quando se trata De um presidente Que não conseguia fazer Uma viagem internacional Para trazer investimento Mas só para dar um dado Um dado simples aqui Porque a pessoa Quando não lê as coisas Também não entende Investimento público É difícil Mas a Veja traz aqui Uma informação interessante Desde janeiro Nós estamos falando De janeiro a julho De qual ano? Desse ano 2023 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Já esteve em mais De uma dezena de países E teve Isso na Veja Teve em mais de 30 Encontros Com outros chefes De Estado De Estado Resultando diretamente Em 115 bilhões De reais Em novos investimentos Para o Brasil De acordo com os dados Da Secretaria de Comunicação Social Da Presidência Está na Veja Então Isso até julho Julho? Até julho Então é preciso Ficar muito atento Porque Às vezes a pessoa Você coloca um número Porque quando você vai Com uma comitiva Você não vai Com uma comitiva Você não vai Com uma comitiva Simples Você tem que levar Técnicos Você tem que levar Pessoas Economistas Você tem que levar Embaixadores E tal Para você poder Fazer Negócios Então É importantíssimo Que a gente tenha Esse entendimento Então assim Eu acredito Que até agora Deve ter vindo Para o Brasil Perto de 200 bilhões De investimentos Com as viagens E eu acho Que isso é fundamental Sem isso O país não anda Zé Armando Rapidinho Nós já vamos Partir para o pitaco final Aí no pitaco final Você dá essa réplica Do Betão E fala também Da questão do hino nacional Tá Duas coisas Primeiro o Betão Está falando na pessoa Pessoa não sou eu não Betão Pessoa é o povo brasileiro E esse gasto Por mais que investimento Que ele possa estar trazendo Que é o que você está falando Que nós não estamos vendo Que o país está Uma pobreza só E você sabe disso Não adianta você pegar Um dado só de revista Veja agora E passar ele aqui não Tá certo? E não sou eu não Isso é o povo brasileiro Que acha um absurdo O que ele está gastando Isso é mordomia sim E ele não está fazendo Um governo bom Igual você está falando O rombo dele É muito grande Quer dizer? E por que ele está Com esse rombo De todo tamanho? É um absurdo sim Então não sou eu não Isso é a população Brasileira A grande parte Da população brasileira Que está passando Necessidade aí Quanto ao hino nacional É mais uma desse governo aí Colocar uma mulher Daquela para cantar Em Brasileira Sem saber cantar Esse é o Brasil De hoje É Ah não Tem que colocar Tem que dar chance Para cantar o hino brasileiro Então aprende a cantar O hino nacional Só o pessoal do Caso Dendê Você está falando Da Ludmilla Da Ludmilla Que foi cantar O hino nacional Lá na Fórmula 1 Que é um evento mundial Para o mundo inteiro Nós tivemos que passar Essa vergonha Né gente? Esse é o meu pitaco final Até a próxima Se Deus quiser Betão Pitaco final Fica à vontade Nosso amigo Fica um pouco nervoso Fica um pouco nervoso Quer ver meio despreparado Ele não tem os dados De bilhões Essas coisas tudo Dá esses problemas Porque tipo assim Você tem um presidente Que gasta 5 milhões E traz 115 bilhões De investimentos O cálculo é simples Mas no mais é isso mesmo Um beijo no coração de todos Deixar um abraço aqui E o pitaco final meu Agora definitivamente É um abraço Para todos nós Da Secretaria de Meio Ambiente Da Prefeitura Que conseguimos fazer Um grande evento Aqui na cidade Mudando o foco Da região metropolitana Na questão da saúde animal Fred, Betão Não tem despreparo não Betão Você não é o cara Mais preparado do mundo Como você acha que é Não Você está pegando Dados da esquerda São dados mentirosos Está todo mundo Recebendo dados Positivos Negativos da esquerda A todo momento Não tem despreparo Despreparo é seu Que está querendo defender Um ladrão Que está querendo defender Uma política porca Que está fazendo Um peço de trabalho No Brasil E a maioria das pessoas Que estão assistindo É claro que você vai ter As pessoas de esquerda Que vão achar Que você tem razão Como as que não são esquerda Têm a mesma opinião Que eu tenho Então tem um monte de gente Despreparada Que está nos assistindo Você está dizendo Que a maioria Dos nossos telespectadores Agora são despreparados E só você Que é preparado Para com isso Você não está Com essa bola toda não Respeito Mais respeito Comigo E com as pessoas Que estão assistindo O programa Ao tempo Não tem Não vou gastar tempo Não É só para falar Tem que ter calma Porque aqui é um programa De resenha Não é um programa De debate Quando eu quero fazer Um debate Aí eu tenho dados Aí se vier com dados A gente discute com dados Agora pela ação A gente larga a palavra Eu tenho dados também E os dados que eu tenho São diferentes do seu O mais importante É cada um respeitar a opinião E os dados são avaliados De acordo com o pensamento Obrigado você Programa boa É programa sim Resenha banquita Até semana que vem Com Lula Bolsonaro Zema João Marcelo Um abraço Nova Lima Nova Lima Cidade para todos Tchau Tchau Tchau